No vídeo de hoje, show e desespero, após a imprensa de Fortaleza desdenhar a Paissandu e falar que ia vencer o Papão, o desespero rola soltou. É pessoal, o desespero foi tanto que até o Wolverine apareceu. Mas antes de a gente mostrar, deixa o like, inscreva-se no canal, curte, é importante do setor da Fiel vocês clicarem no vídeo pra chegar em todo o Brasil e eles verem a potência do nosso futebol. Vou deixar o Pix aí, quem quiser doar R$1, R$2, R$10, a gente agradece. Então você já sabe, dá o play, profissão. Bora! Ganha lá na Guruzú. Pronto. Qual o problema? Sabe quem tá lá? Hein? Cavani, do Nordeste. Calvo. Do Nordeste. Aí o Calvani tá lá. E meteu. Tá impedido, falei. E meteu, mas não valeu. Meteu, mas não valeu. Valeu, Marquezine. Valeu não. Valeu não, valeu não. O assistente do Mirono tá marcado o impedimento. Aí no lance... Mas foi o Linguarudo mesmo? Foi o Nicolas. Foi o Nicolas. O gol aqui ele não fazia não a favor do Serra, mas contra ele... Foi sem querer, querendo. Mesmo que o pessoal do Vavê tá dando como não impedir. Mas o árbitro que é a palavra final não foi olhar ainda, né? Com a palavra outra vez da Cildo Mourão marcou o gol do time do Pai Sandu. Aí lascou tudo. Somente agora eles vão comemorar, rapaz. Olha aí. Puga na cobrança. Vinte e cinco minutos. Vila, tá atenção. Cobrado, cornação. Para a bola pela EMEA, para a Bahia. Bahia toca a bola para ele. Puga na devolução. Ele abre pela ponta direita. Boa jogada. Bahia então. De nunca devia dar uma mete... Hehehehehehe. É cru e feliz cedo... Rafael Ramos no meio da rua Incrível Já avisei que vai dar merda isso É pessoal, vocês viram aí Que até na hora dele critar o gol A diferença Quando ele gritou o gol do Paissandu E quando ele gritou o gol do Ceará Agora vocês vão ver O choro deles Após o segundo gol Inclusive o Wolverine Vem a bola Aí pro Papão Bola batida pro gol Gol do Papão da Curuzu Um chute De longe Ali do Netinho Camisa número 5 Paissandu Uma bomba Ficha de não deu pra pegar Explode a torcida Aí do Papão da Curuzu Um gol que eu vou te contar É um balde de água fria O meu relógio marcava 40 minutos do segundo tempo Jotinha O Paissandu no contra-ataque que teve ali o chute do Rafael Ramos A bola sobrou a longa distância Pro atleta do Papão da Curuzu Que era o Netinho E com a perna esquerda Ele mandou um balaço Um golaço também aqui Na verdade era o camisa 30 O jogador do Paissandu teve liberdade pra bater E foi muito feliz também Na finalização tal qual o Rafael Ramos Pra fazer o segundo gol Depois o Ceará não teve força suficiente Pra conseguir buscar esse empate Mais uma derrota E nesse momento agora Fica o alerta Eu já tinha ressaltado isso No meio de semana, Liu E que tem que ficar agora o alerta Pra parte de baixo Não existe cobrança contra o mal maior Não existe cobrança contra o mal maior Não existe Edgar A torcida do Ceará A única coisa que a torcida do Ceará quer É honestidade Não precisa muita coisa Com a torcida do Ceará no estádio não Ela só pede honestidade A torcida do Ceará só quer voltar Mas é uma proibida disso aí Eu não ouvi o que ouviu, ouvi? Proibida disso aí Então quando você lhe dá Com a torcida do mercado É uma reflexão Da administração desastrosa Que vem em muitos anos O jogo fica em aberto O Paissandu tá lá vivo no jogo E do mesmo jeito que o Ceará Mal no primeiro tempo Consegue um gol de empate Com o Rafael Ramos num chutaço O Paissandu fez o segundo O Ceará bobeou no começo do jogo Tomou 1x0 Correu atrás pra empatar E ficou a mercer De não ter competência Pra fazer o 2x1 E tomar um golaço Do Val Soares Que acabou acertando Um chute de rara felicidade Então é lamentar Porque o Ceará hoje É décimo terceiro colocado Um time que já chegou ao G4 Já foi quarto colocado E só pra reforçar o que eu havia dito Os últimos seis jogos O Paissandu não perdeu Não Tá em campo O pesadelo Da pena das camisas Da pena das camisas do Ceará A única coisa que nós vivemos Pra ver É pessoal Vocês viram aí Mais uma vez O Wolverine chorando Ele E a imprensa em geral Especialmente O vovô Que falou Que ia vencer O Paissandu Os jogadores ali do Paissandu Que vai caprichosamente Pra fora Parece até que um desvio No jogador do Paissandu No primeiro caminho Lá vem Paissandu Edinho Domina Bola pra trás Val Soares Que golaço Golaço do Val Soares Gol do Paissandu Val Soares ou Netinho Danilo Fiquei na dúvida Mas é gol do Paissandu Batida de longe No ombro esquerdo De Richard Que voa Não alcança Paissandu Volta a ter Vontagem no placar O Ceará Tem a capacidade De fazer pelo menos um gol Agora Se cada partida Você vai sendo vazado Vai sendo vazado Se torna praticamente Difícil imaginar Que você vai brigar Na parte de cima São 20 gols Só não tomou Mais gols do que o Ituano Que tomou 32 E o Guarani Que tomou 23 Então é uma equipe Que não consegue Passar a segurança Era um jogo De 1 a 1 Por exemplo Já tinha tomado Gol ali no começo Tinha que resistir Até o final do jogo Porque se por acaso Encontrasse o gol Pelo menos Pelo menos empatava a partida Que também Não adiantaria muito Mas não deixaria O seu adversário Ultrapassar você Acabou o Paissandu passando Agora Um momento de mais Confiança da equipe Paraense E o Ceará Cada vez mais afundado Cada vez Com essa dificuldade Eu estou até olhando aqui Nui É porque eu queria ver Os últimos 7 jogos Porque para mim O Ceará Se não for a pior equipe Talvez o Guarani é Tentou o passe Buscando o Cazares Cruzamento do Nicola De primeira Gol Mas o Atro Está dizendo Que não vale mais nada Está marcando Impedimento No lance Assistente A Fernanda Kruger Cazares Conrado Parecia posição legal É Tomou ser Acho que posição legal Demorou um pouquinho A sair O Ramon Menezes Que está fazendo O lado direito Da zaga hoje Acho que tinha uma perninha Ali Posição legal De vídeo Vai traçar as linhas Para confirmar O não O impedimento Do Cazares Pela imagem Parecia Posição legal Vamos acompanhar Parece que O Cazares Tem de fato Condição No lance Demorou Faz o cruzamento Para o Nicola Finalizar De primeira O jogador Do papão E agora O gol Está confirmado É gol Do papão Do Do Pai Sanu Nicolás Brilhando no Brasileirão Cruzamento do Cazares Açucarado Uma espécie de voleio Ali do Nicolás Conseguiu finalizar Livre de marcação Veja só E o Richard Não conseguiu defender Bom galera Esse é o vídeo de hoje Deixa o like Inscreva-se no canal Curte É muito importante Você curtir nossos vídeos Ativar o sininho E ajudar a gente Na campanha Outra coisa A gente tem vídeo Praticamente diário Por isso que é importante Você deixar o like Então até o próximo vídeo E fui Valeu